Oi, eu sou a Luba e esse é o Comporta. Hoje a gente vai falar de um tweet que viralizou sobre uma cigarra e seu ciclo de vida. Ok, vamos lá. Vou pegar minha colinha aqui. Então, eu me deparei com esse tweet aqui. Vou ler pra vocês. Vocês sabiam que uma cigarra pode passar de 3 a 17 anos embaixo da terra antes dela virar esse animal surtado? Isso simplesmente justifica todo o comportamento da cigarra, velho. 17 anos embaixo da terra, eu ia sair gritando, ah, até explodir também. Então, quando eu pedi sugestões no Instagram e no Facebook sobre vídeos pro Comporta, esse tweet também apareceu. Então, eu achei que era um sinal que esse vídeo tinha que vir logo agora. Pra deixar vocês ligadinhos, cigarros são esses animais aqui. Eles fazem esse barulhinho que a gente ouviu bastante. E eles são insetos. Quase todas as espécies da família Cicadite. Certo? Eu vou dividir o vídeo em duas partes. Uma que é explicar e falar sobre esse ciclo de vida de 3 a 17 anos da cigarra. E depois, falar sobre esse fato de que ela tá gritando aí até explodir. E explicar o que isso significa. E aí, eu vou explicar o que isso significa. Então, vamos lá falar do que importa. Alguns animais, eles são chamados de periódicos. O que isso significa? Eles têm ciclos de vida constantes e ciclos de vida maiores do que um ano. Que é o que a gente... Muitos, muitos animais têm esse ciclo de vida que se renova a cada ano. Mas tem alguns animais que têm um ciclo de vida maior e bem constante, né? Isso a gente tá falando mais de invertebrados, como os insetos. E a cigarra é um exemplo desses animais periódicos. Que não são muito comuns, mas que existem. Mas o que você tá chamando de ciclo de vida? É um ciclo sem fim... Então, eu vou dar o exemplo que é mais comum de ciclo de vida de inseto que a gente tá mais acostumado. Que é o ciclo de vida holometábulo, que a gente chama. Que tem a metamorfose completa. Um exemplo mais conhecido é o da borboleta. Então, a gente tem os ovinhos que viram larvas. Que viram uma poupa, com aquele casulinho. E dali sai uma linda borboleta. Eu acabei! Finalmente virei uma linda borboleta! Então, essa transformação de larva, bem grande, né? De uma larva pra uma linda borboleta, colorida. É o que a gente chama de uma transformação completa. Uma metamorfose completa. E essa metamorfose completa, ela se renova. Então, as borboletas adultas, elas vão copular, né? Elas vão ter mais, colocar mais ovinhos. E aí, esse ciclo se inicia novamente. Mas o que acontece com as cigarras, é que elas não são holometábulas. As cigarras, elas são M-metábulas. Então, elas não têm uma transformação completa. O que isso significa? Que as fases do ciclo de vida das cigarras, elas são ovo, várias fases de ninfa e adulto. Essas várias fases de ninfa, elas são tipo mini cigarrinhas, com não todos os aspectos morfológicos de um adulto, mas que parece muito um adulto. Uma coisa importante de saber é que esses animais, eles não conseguem crescer que nem a gente, que vai crescendo aos pouquinhos, né? O que acontece é que os insetos, eles têm, como eles têm esse exoesqueleto, que é essa casquinha dura, essa casquinha, ela não consegue crescer. Então, esse animal, ele precisa abandonar a casca, como se a gente abandonasse nossa pele, para conseguir crescer por dentro. E aí, depois, a gente faz uma nova pele. Então, é exatamente o que os insetos fazem. Eles abandonam o exoesqueleto, então eles saem da casquinha deles, saem da pele deles, estão molinhos, né? Nessa hora. Eles crescem. E aí, depois, eles refazem o seu exoesqueleto. É assim que eles crescem. Por isso que a gente chama essas fases de mudas. Quando elas mudam de uma fase para outra, é quando o animal está crescendo. Então, quando a ninfa está em uma fase, ela não vai crescer. Quando ela faz a muda para uma nova fase, ela tem esse crescimento. O que acontece em relação a esse tweet especificamente? Tem um gênero de cigarras, que acontecem apenas na América do Norte, que tem um ciclo de vida grande, realmente, de algumas espécies de 13 anos e algumas espécies de 17 anos. O que acontece é que, quando as ninfas das cigarras saem dos ovos, elas vão para debaixo da terra. Por quê? Elas se alimentam da seiva das raízes das plantas, então elas sugam o suquinho das raízes debaixo da terra das árvores e aí elas passam a maior parte da vida delas todas enterradas, porque é um animal que vive debaixo da terra. Isso aí. Quando ela está perto dos 17 anos, ela emerge, sai da terra, sai do solo, vai para a árvore, sofre a última muda, que a gente chama, então ela vai virar adulto, a última fase vai ser a fase de adulto, deixa aquela casquinha, que a gente vai botar aqui, na árvore, e ela vira adulto. É isso. Sendo adulto, ela vai copular, que nem a mesma coisa das borboletas, vai fazer novos ovinhos, colocar os ovinhos, e aí todas morrem normalmente depois de um mês. Triste? Triste. Mas, enfim, é o ciclo de vida dos... Cada um tem um ciclo de vida diferente mesmo. Ela me irritou meu sentimento! Por que esses animais ficam tanto tempo debaixo da terra? Tem várias explicações na literatura, eu estava procurando, não há um consenso, parece, sobre qual que é a melhor explicação, mas tem algumas possíveis. Uma que é, esses animais competem com outras cigarras que não têm esse ciclo de vida tão longo por recursos dentro da terra. Então, elas precisam de mais tempo para acumular os nutrientes necessários para ela sair da terra e virar adulto e tudo mais. Outra possibilidade é que esses números são primos, 13 e 17. Isso facilita, quando ela vai emergir da terra, ela nem sempre está no mesmo relógio dos predadores. Então, de aves, mamíferos que comem essas cigarras. A terceira explicação é que no Pleistoceno, numa época geológica, há muito tempo, quando esses animais estavam evoluindo, a gente tinha longos períodos de inverno, tipo Game of Thrones, de novo. E aí, esses animais tiveram que prolongar o seu período debaixo da terra antes de emergir e virar adultos por causa desses longos invernos que duravam vários anos. Para finalizar, porque eu já falei bastante aqui, a filma vai matar, que tem muitos vídeos. Oi, tudo bom? Eu só queria falar sobre o fato delas gritarem até explodir. O que acontece quando esses animais saem do solo, vão para as árvores e viram adultos, é que eles vão copular, certo? Então, eles precisam de uma parceira. Apenas os machos são os indivíduos que fazem esse barulho que a gente está acostumado a ouvir das cigarras. E esse barulho, ele vem de uma membrana vibratória que esses animais têm no abdômen. E aí, eu fiquei me perguntando o que era essa história dos bichos explodirem. Eu não sabia nem que as pessoas achavam que os bichos explodiam. Explodiam, né? Mas aí, eu descobri que a casquinha que ela deixa, então, o exoesqueleto que eu falei, a parte, né? A pelezinha da cigarra que ela deixa na última muda que ela deixa na árvore, essa casquinha, ela tem uma abertura aqui no tórax, que tipo nas costinhas da cigarra. E aí, as pessoas acham que a cigarra explodiu para fora. Foi isso que eu encontrei na internet. Esses animais, na verdade, não explodem de tanto gritar. Eles só fazem a sonorização, esse barulhinho que a gente está acostumada. E isso só acontece depois que ela sai dessa última casquinha e vira adulto. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido tudo claro. Não esqueçam de compartilhar os vídeos, de dar like. Está sendo super importante essa experiência de estar numa rede de outros vídeos, de outras pessoas que estão fazendo vídeos sobre ciência, que é a resistência científica. Espero que vocês curtem e dêem uma olhada nos vídeos dos outros canais. E é isso. Dê uma curtida, dê uma compartilhada, se inscreva, aperte o sininho para você receber as notificações quando eu colocar o vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo sobre comportamento animal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.